Portanto, assumindo a liderança, o Arthur Zanetti, agora do Sojipa, João Lucas Vieira. Vamos acompanhar a sua apresentação. Jovem ginasta aí, 16 anos, o João Lucas. Que maravilha, que sequência difícil, que piruetas maravilhosas e que boa aterrissagem do ginasta. Mas está mandando ver o João realmente um mortal para frente, seguido de duplo mortal. E agora aí uma sequência de piruetas com boa finalização. Um esquadro alto é um exercício de força que ele apresenta. Agora é o exercício de equilíbrio. A parada de mãos. Achei que ele poderia marcar ali um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais no exercício. Ah, não, ali ele teve uma dupla pirueta e meia um pouco baixa, faltou um pouco de altura, ele desequilibrou para trás. E aí uma tripla pirueta. Olha, lindíssima, a linha dele é muito boa, é um ginasta muito alongado, esticado. E cravadíssimo, duplo, tuixe grupado. Olha, esse ginasta realmente é um ginasta muito talentoso. Ele já foi campeão brasileiro infantil, campeão brasileiro juvenil, campeão sul-americano. Participou com o Brasil da Copa de Berlim e já foi medalhista na prova de solo, conquistando o primeiro lugar nessa prova que vocês estão vendo agora, nesse campeonato que teve na Alemanha. Ganhou também segundo lugar no salto. A gente pode ver aí pelo nível das acrobacias, que como ele tem talento, João Lucas, ele lembra muito aquele ginasta japonês. A gente pode ver aqui, nós estamos recebendo o Bruno Chateaubriand, que é o presidente da Federação de Ginás... ...dele e a forma como ele executa as piruetas, muito forte...